E agora a gente vai falar de Páscoa. Aê, delícia! Semana da Páscoa, gostoso, né? Reunir a família, comer chocolate. Eu vou bater um papo com a Juliana Butini, ela é professora de eventos. Olha que profissão legal! Tudo bem, Juliana? Bem-vinda! Obrigada, prazer. A Juliana tá aqui hoje pra mostrar pra gente uma mesa gostosa, aconchegante, divertida aí que você pode fazer na sua casa pra receber com carinho a família no dia da Páscoa. Não é isso, Juliana? Sim, sim. O que que teve de mudança aí nesse ano? Que sempre tem novidade, né? A criatividade de vocês não para, né? Não, na verdade não. É sempre novidades, mas permanece os porta-guardanapos. Olha isso, gente! A tendência é sempre o mais artesanal, a valorização do artesanal, o que é muito bom, porque dá pra ganhar um dinheiro bacana. Isso aí! Além dos ovos, né? Com a decoração também. Corre que ainda dá tempo de fazer. Dá tempo. Você quer um porta-guardanapo, então? De biscuit. É igual esse aqui que tá no prato. Os dois artesanais. E pra quem é uma artesã e já mexe com isso, com biscuit, é facinho de fazer. Facinho, olha, é bem artesanal mesmo. Né? Uma coelhinha. E como fica bonitinho, né? Olha lá. Isso. Uma graça! Você escolheu aqui o tom lilás, né? Você colocou um suplazinho. Sim. Aqui você também encapou? É aquele suplaz de MDF com a capinha. Deixa eu mostrar aqui. Mostra. Ah! Olha que fantástico que você pode ter vários, você compra só... Vou te mostrar o verso, como é que ela fez isso. Que é tecido, tá, gente? Tecido. Ó. É como se fosse um fuchico. Isso. Né? Exatamente. É um fuchico, você encapa o MDF. É um elástico que você põe aqui? Elástico. Então quer dizer, sujou, depois que comeu, você tira, troca, lava, bonitinho. Tecido 100% algodão, você tem essa... Ai, como fica aí lindo, olha. Isso, bem esticadinho. Isso, isso que é legal. E ela combinou com o porta-guardanapo aqui, né? Isso. Os talheres bonitinho e aqui mais uma ideia do porta-guardanapo laranjinha. Daí você pôr a cenourinha, que pode ser um tonzinho de laranja mais fraquinho, né? Vai combinando com os coelhos. E esse, o que é? Esse daqui é um porta-talher artesanal também. Ah, não, que graça. E o molde, ele tá atrás? Ah, pega o molde aí. Isso, só vou te ajudar aqui. Aí. Isso, perfeito. Ó. Olha aqui, gente. Esse é todo colado, recortado. Não acredito. Em cima do molde. Isso aqui é um feltro? Um feltro. Nossa. Baratinho também, meio metro de feltro faz muito coelhinho. E esse molde aí, onde eu encontro? Na internet, muito facilmente, você pode estar escolhendo um outro molde de coelhinho. Então, ó, gente, pra você entender, ela fez um moldezinho, basiquinho, com papel, e cortou o feltro. E o feltro é super baratinho. Baratinho. Não é? Menos que seis reais. Depois, você fez um buraquinho aqui no meio. Isso. Vamos pegar de novo. Faz um buraquinho. Vou pegar aqui pra mostrar bonitinho pra vocês. Onde você consegue encaixar o... Ah, tem aí, ó. Isso. Isso aqui é o só simples. Esse aqui ainda tem... Esse é o duplo. Esse aqui ainda tem o... O pompom. O pompom. Ainda tem o rabicó aqui, ó. Isso. Onde fica o garfo. Olha que graça, gente. Muito bonitinho. E tudo bem, né? Hoje já tá em cima da hora pra Páscoa, mas você, em vez de você fazer um molde de coelho, você pode fazer qualquer molde que você quiser e vender o ano todo. Isso, claro. Concorda? Claro, perfeito. Não só pra arrumar a mesa, mas pra ganhar um dinheirinho. Pra quem vai receber bastante convidados, é o ideal. Porque você já deixa os jogos de talheres, garfo e faca separadinho. Tudo arrumadinho. Isso. Tudo que eu tô vendo aqui é uma ideia simples, né, Ju? É isso que é o legal. Você fala, ai, mina, eu não tenho dinheiro, não vou comprar coisa pra decorar minha mesa. Se você tiver aí um pedaço de feltro, você já consegue fazer um porta-guardanapo. Aqui, ó, tecido. Tecido. O resto de tecido que você tiver. Aqui também. Isso aqui é biscuit, gente. Biscuit é super baratinho. Fácil também de você fazer. A argolinha a gente compra onde? Nossa. Acha fácil. Nas lojas de festas, nas lojas de decoração, pacote com 50, pacote com 100. Muito baratinho. Muito barato, gente. Barato. É questão de criatividade mesmo, tá? E aqui você fez mais uma decoraçãozinha. Uma florestinha. Pra coelhinha. Pras crianças acharem os ovinhos. Então, essa espuminha, ó, é uma espuminha. Custa 10 reais o quadradinho. Imita uma graminha, ó. Isso, imita uma... Mas pode ser feito com feltro também. Pode também. Tecido. É florzinha. Ninhozinho? Ninho de palha de madeira. E o ovinho é do quê? O ovinho de plástico. Tem por aí adoidado. É plástico, gente. De pacotinho. Olha só. Também bem baratinho. É só realmente ter a ideia, né? Gostei muito, Ju. Gostei muito. Florzinha também básica e o coelhinho já vem prontinho. E também uma outra... O que que tem aí? Ah, mais uma. De tecidinho. Uma coelhinha. Essa também é fácil de fazer, ó. Assim. Se quiser. Dá pra pendurar. Dá pra fazer costurado, dá pra fazer colado. Legal. No próximo bloco você vai ensinar a gente a fazer o quê? Vou montar uma mesa de café da manhã. Que essa daqui é uma sugestão pra almoço de Páscoa. Boa. Boa. Ainda hoje no próximo bloco, né? Isso. Então tá bom. Eu vou continuar minha conversa com a Juliana Butini, que ela é professora de eventos. Ela já montou uma mesa linda pra gente pro almoço, né? Da Páscoa. E agora você mudou tudo aqui o esquema. Uma ideia mais descontraída, divertida, pra café da manhã, de Páscoa. Ai, gente. Sempre naquele sentido do faça você mesmo, tanto das capas quanto utilização de materiais. Dá uma caixinha de ovo. Que graça. Você falou que esse ovinho aqui você compra pronto. Compre pronto. Plastiquinho. Então, plastiquinho, ó. Vende de meia dúzia. Aí a caixinha é a caixinha de ovos e você pintou de grau. De ovos normais. Isso. Mas, gente, que graça. Esses galhinhos de flores, dois reais cada um. Tem quatro galhinhos. Pronto, né? Você faz toda a diferença. É o que eu sempre falo. A criatividade é que realmente impera. Não tem jeito mesmo. E como é gostoso, né? O domingo de Páscoa, quando você acorda, principalmente você que tem criança em casa, eu fazer pro meu filho fazer a pegadinha do coelho com farinha. Com fubá. Com fubá, com farinha no chão, né? Pra encontrar os ovos, aquela coisa toda. Por que não você fazer uma manhã diferente também pras crianças? Lúdico, né? Não é? Eu gostaria de tomar café aqui nessa mesa, né? Quanto mais uma criança. Aqui você pegou um coelhinho. Bichinho. É, bichinho de pelúcia. Uma pelúcia colada com cola quente. Mas, gente, olha que amor. E virou um porta-guardanapo aqui, ó. Virou um porta-guardanapo. Sensacional. Que se você for comprar os jogos de quatro, são bem caros. Entendi. E esse aqui é totalmente artesanal. E esse que é? Tem um molde. Tá. Também é fácil de achar. Parece um lapizinho, ó. Corta. Isso. Né? Corta o feltro. Tá. Eu vou ensinar você a dobrar aqui. Corta o outro pedaço de feltro. Dobra ao meio. Certo. Já formou as orelhinhas. Ah, é só fazer isso. A gente tem duas pontinhas aqui. Você viu no molde, ó. Isso. Já formou as orelhinhas. Deixa eu tentar fazer essa orelhinha. Isso. Se eu consigo. Dobra ao meio. Tá assim, né, ó. Isso. Então, você vai dobrar ao meio. Dobra ao meio. Sim. Dobra novamente ao meio. Sim. Aqui? Isso. Perfeito. Mas aqui tem que dobrar mais, né? Isso. Segura com o dedinho. Agora, você vai fazer uma alcinha e vai colocar ele aqui dentro. Vai passando aqui dentro. Agora, você passa a alcinha dentro dessa... Eu não sei. A alcinha. Faz. Assim. Ah, dá um nozinho. Não, é só passar. Só passar. Só passar e agora você... Ai, não acredito, gente. As suas orelhinhas aqui. Você que inventou isso? Não. Ah, mulher. Olha só, que graça. Mas... Ah, pra mim isso aqui é um origami. E dá pra fazer um montão. Olha aqui. Que amor. Aí, você passa o guardanapo aqui dentro também. Então, a sua... Ah, e as crianças vão amar. Amar, amar, amar. Pode fazer com as crianças também. Aqui, ó, ela fez um potinho, né? Pra comer aí um cereal, uma frutinha. Um cereal, isso. Uma saladinha fruta. Pratinho básico, ó. Tá? Pratinho de mesa. Puxando tudo pro azulzinho. E aqui a mesma coisa no suplá. Só trocar a capinha. Ela trocou a capinha. Esses tecidos são super baratinhos, gente. Se você não quiser comprar o de coelho, porque agora deve estar mais caro, pode ser, por causa da época, compra um colorido. Isso, mas os coelhos já essa semana estão com 20 a 30% de desconto nas lojas de decoração. Então, corre. Então, corre. Compra todos os coelhos, guarda pro ano que vem e já faz tudo. E aqui atrás, ó, a mesma coisa. Uma costurinha com o elástico, pra depois você tirar pra lavar. Fácil, fácil, fácil. Olha que graça, gente. Ai, adorei. Adorei. Antes de ter criança, de novo. Pronto, passou. Obrigada por você ter vindo, viu, Ju? Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. E só lembrar que a gente vai ter um curso especial pro Dia das Mães. Pode falar. Ahn? Mês que vem. Tá. No dia 27 de abril. E as inscrições já estão abertas no site. Qual é o site? É www.senac.sp. Senac. Muito bem. Fácil, fácil. Então vai lá e já se prepara pro Dia das Mães.